Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco, quando as ondas começaram a crescer e os ventos começaram a soprar e tudo parecia perdido e o mestre parecia que não estava nem aí. De repente alguém lembrou de chamar Jesus e perguntar, Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também, incomoda Jesus aí onde você está, incomoda o Senhor com a tua adoração, com teu louvor, com teu clamor, porque nessa noite, nesse lugar, você pode clamar e Deus vai ouvir e Ele vai responder e o mar vai se acalmar. E a tempestade vai passar, querido, creia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sigo Sigo Na pele frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só que estás comigo, eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só que estás comigo, eu posso clamar Já tenho velha pra descansar Nas ondas de um gramado Sim, eu posso clamar Posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Eu declaro Só que estás comigo, eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só que estás comigo, eu posso clamar Você também pode Já tenho velha pra descansar Nas ondas de um gramado Sim, eu posso clamar Eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Quem é esse que ordece? Quem é esse que ordena e milagres a tua bênção? Quem é esse? Jesus Esse nome toda língua confessa Jesus Oh, pode melhor se dobrar diante do teu nome, Jesus Pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala Pra ouvir tua voz Eu posso calar Eu acredito Eu sei, Senhor Eu não vou não tragar Eu sei que tu estás comigo Eu sou pra lá Já tenho fé pra reforçar Nas ondas Eu não vou não Sim Eu posso calar Eu posso sim Mestre Vem me ajudar Eu não vou não tragar Nenhuma tempestade Vai me derrotar Aleluia Eu posso sim Eu posso clamar Eu tenho fé pra descansar em ti Nas ondas Nas ondas Eu posso clamar Aleluia Aleluia Vem me ajudar Vem me ajudar Vem, Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor Vem, vem Vem me ajudar Aleluia Aleluia, Senhor Nós sabemos que o nosso clamor já tem chegado até as letras Vem me ajudar 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 Obrigado.